E quem olha de cima embaixo nunca vai entender Fica louco porque eu sou o que cê gostaria de ser Sei que cê se pergunta né filha da puta Quando eu tirei tudo da lama cê precisa de você Nós de barriga cheia os bicos se incomoda O dia rico é muito choro eu só vou rir depois Uma louca de mente pensante pro sistema é foda Vou levar lá pra jantar mas vou comer depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferrocante na cara desses boy bobo Ou se eu fosse o menorzão lá do sinal Vendendo bala legal pra poder juntar um truco Mas se eu tivesse uma goma daquela Ou se eu lançasse uma na vida hora Dinheiro na mão de favela dá uma goela Mas sei qual a hora vai chegar a hora E se não, que você ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E será que ela ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro Aí é perfeito Tudo molha de cima e baixo nunca vai entender Fica louco porque eu sou o que cê gostaria de ser Sei que cê se pergunta né filha da puta Quando eu tirei tudo da lama cê precisa de você Nós de barriga cheia os bicos se incomoda Um dia rico é muito choro eu só vou rir depois Uma louca de médio pensante pro sistema é foda Vou levar lá pra jantar mas vou comer depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro quente na cara desses boy bobo Ou se eu fosse o menorzão lá do sinal Vendendo bala legal pra poder juntar um troco Mas se eu tivesse uma goma daquela Ou se eu lançasse uma maravilha hora Dinheiro na mão de favela dá uma goela Mas sei qual a hora vai chegar a hora E será que você ia querer se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E será que ela ia querer se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro aí é perfeito DJ Boy DJ Boy Passa visão